Não é diferente, na fase 8 também tem algumas lições que chamam um pouco de atenção. Uma delas é a lição do 6262. 4 em 4 simples, mas vem um pentagrama ali que traz um pouco de preocupação. Vamos fazer um tira-tempo, um tira-dúvida, vamos detalhar o que é preciso detalhar, repassar, repetir, fazer bem devagar para anotarmos todos os detalhes da lição 62. Juntos, lição 62 é um misto do que nós já vimos até agora. Tem semínima, mínima semínima pontuada, tem a cocheia, tem síncronica, tem ligatura, tem contratempo. É um resumão só para recordarmos e chegar à conclusão que, condução de 4 tempos, nós já eliminamos qualquer dúvida. Juntos, do, si, do, ré, pausa, pausa de dois tempos. Mi, ré, do, si, lá, sol, lá, sol, pausa. Do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, si, ré, mi, do, pausa. Si, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, pausa. Lá, ré, do, si, ré, lá, ré, sol, pausa. Ou seja, condução tranquila, semínima com colcheia, só distribuir as proporções das figuras dentro do compasso. Sol, si, ré, sol, si, mi, lá, sol, fa, mi, ré, si, ré, lá, do, si, sol, sol, lá, si, do, um, si, um, do, ré, sol. Como eu disse, pode pronunciar um, pode pronunciar o tempo que a pausa está. Ré, três, dó, quatro, ré, mi, sol. E pode também ficar em silêncio. Mi, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do. Opa! Chegamos a um ponto que preocupa. Fácil, leia sem fazer a condução. Só leia a nota. Do, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do. Leu? Percebeu todos os nomes das notas? Fácil? Só depois dividir. É uma sequência de colcheia com dupla de semicolcheia em cada tempo. Du, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do. Du, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do. Du, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do. Pausa. Sol, fa, sol, mi, re, la, si, re, do sol, pausa Lembra de fazer a condução e a pronúncia da nota Mas sem fazer oscilação, sem fazer marcação Sol, fa, sol, mi, la, si, re, do sol, pausa Sim, é muito bom para percebermos os tempos Mas na hora de fazer a leitura métrica Não marca, mantém o som sem oscilação Sol, fa, sol, mi, la, la, fa, re, si, re, do Simples assim